Jogo em Alvalade, arbitrado por Donato Ramos. Figo, Yuskoviak e Balakova marcarem para o Sporting. Nogueira a marcar para o Boa Vista, o único cartão amarelo mostrado ao Leão Figo. De grande festa em Alvalade, perante mais de 60 mil espectadores. A equipa do Sporting, a equipa habitualmente apresentada esta época com uma alteração importante na frente de ataque. Camisão número 9, hoje para Juskoviak. Manuel José a apostar em força na equipa, deixando Riqui de fora, o estrangeiro preferido, e com o seu esquema habitual, com 3 homens na frente, Luciano, Artur e Sanchez. Início do jogo. Com o Sporting a dar logo um sinal de perigo, a equipa do Sporting fez uma excelente primeira parte, com um futebol espetacular, criando grandes problemas à equipa de Boa Vista, problemas à sua defesa, problemas também ao seu ataque, já que o ataque achadrezado foi praticamente inoperante durante a primeira parte. Aqui está o futebol dos Leões, bola jogada com rapidez, com velocidade, ao primeiro toque. Aqui Paulo Sousa, fazer falta sobre Nogueira já, dentro da área de Boa Vista. Mas ficavam aqui as notas sobre o futebol do Sporting. Figo, Juskoviak, Figo novamente, Barakov, Juskoviak, desenvolveu outro futebol do Sporting, e depois o Polaco, ali à entrada da área, tentava arrematar, não conseguiu fazer como convinha, e Barakov tinha a oportunidade de dominar a bola, estava em posição de fora do jogo. Paulo Sousa, tentando passar por Rui Bento, um dos melhores jogadores de Boa Vista esta tarde. Figo, o remate, e depois Capucho, com a primeira grande oportunidade para o Sporting, defesa de Alfredo, estávamos nesta altura, com sete minutos na primeira parte, repare-se, Capucho, levando a melhor sobrão de defesa, na simulação, e depois no remate, para a figura do guarda-redes do Boa Vista. perante um Boa Vista, incapaz de atacar, mas embora tivesse três homens mais adiantados, e com grandes problemas também para defender a equipagem adresada. Juskoviak, Balakov, a procura do espaço, Figo, o remate, e o primeiro gol para o Sporting, 21 minutos na primeira parte, Luís Figo, o autor do gol, Alfredo, com algumas culpas, fica-nos a sentir a sensação que o guarda-redes do Boa Vista foi mal batido, embora tenha uma atenuante, a bola bate no relvado, um pouco à sua frente, e isso poderá ter enganado o guarda-redes do Boa Vista. O certo é que o remate de Figo não levava também muita força. 21 minutos em avalado, 60 mil espectadores em delírio, aqui está o remate de Figo, e a bola a bater ali, passando por baixo do guarda-redes do Boa Vista, 1-0 para os Leões, um resultado justo, até ao momento, com aquilo que a equipa do Sporting tinha feito. Tavares a perder, Paulo Sousa, Balakov, excelente, o Sporting a partir rapidamente para o contra-ataque, abertura para Figo, sobre o lado direito, a defesa do Boa Vista tentando colocar-se, e depois rapaz-se deste gol espetacular do polaco, o Juskoviak. O grande gol da tarde em avalado, Juskoviak a fazer o 2-0, aos 22 minutos do jogo. Um gol soberbo, os jogadores do Boa Vista ainda pediram que o árbitro considerasse jogo perigoso, no entanto, Donato Ramos esteve bem, já que apenas há um jogador do Boa Vista, Pedro Barri, nas costas do Juskoviak, um lance não tem nada de perigoso, é um lance espetacular de futebol. Figo, com a marcação do Rui Bento, conseguindo fazer o centro, e um lance perfeitamente legal, um golo soberbo, de Juskoviak. Juskoviak fez uma excelente primeira parte, hoje em avalado, preocupações com o Manuel José. Primeira substituição do desafio, aos 41 minutos, Porfírio entrando para o lugar de Peixe, a primeira alteração, avançada por Carlos Queiroz, o homem mais ofensivo, para o lugar do médio defensivo, quando o Sporting ganhava já por 2-0. E aqui, o 3-0, um gol espetacular também, de Balakov, aproveitando muito bem o adiantamento de Alfredo, o 3-0 para o Sporting. O delírio, não está a avalado, depois da derrota, doutor do Benfica, o Sporting precisava de vencer este jogo, para alcançar os encarnados, no primeiro lugar do campeonato, e, logo na primeira parte, construía esta vantagem de 3-0. Pressão sobre a defesa do Boa Vista, Balakov recuperou a bola, adiantou-se, e depois, perante a colocação de Alfredo, fazer-lhe um belo chapéu, o 15º golo de Balakov, neste campeonato nacional. Intervalo em alvalade, com o Sporting a vencer por 3-0, Donato Ramos, que durante a semana foi a figura do jogo, cotando-se com um trabalho razoável na primeira parte. O segundo tempo foi muito diferente do primeiro, o Sporting tirou o pé do acelerador, já não jogou como tinha jogado na primeira parte, a equipa do Boa Vista, por seu lado, retificou muito do que estava errado, e começou a aparecer mais vezes, junto à baliza de Le Maites, em lances de perigo, aqui com o Artur, a rematar sobre a baliza do Sporting. Perante um Sporting, que ia gerindo a vantagem, e deixando passar o tempo. aqui Figo, Juscoviac, depois Figo ainda a introduzir a bola na baliza de Alfredo, Donato Ramos, já que lhe apitado, e bem para o fora de jogo do Médio Luno. A festa em alvalade, Carlos Queiroz, dando indicações, mas despreocupado. Sua equipa vencia por 3-0, o tempo ia passando, e o triunfo do Sporting era quase inquestionável, e aqui Artur, que foi a Sites, sem recuperar bem a bola, e depois, livre contra Boa Vista, o remate de Stan Valkes, ao lado da baliza de Alfredo. Isto é o remate de Valkes, e vai lá passar ao lado da baliza de Alfredo. Figo, Juscoviac, e depois o remate de Balakov, para a defesa de Alfredo. 37 minutos na segunda parte, quase no final, mais uma substituição no Sporting, substituição de Figo, a Corpojo. O Sporting a controlar o jogo, quase no final, 3-0, Manuel José, conformado, pouco, a nada havia a fazer, muito embora nesta altura, o Boa Vista, por o que fez durante a segunda parte, merecesse já, o ponto de gol. Há aqui a oportunidade, para Juscoviac, marcar o seu segundo golo. De qualquer forma, mais um exemplo da boa exibição, que Juscoviac fez esta tarde. Boa Vista, tentando chegar ainda ao golo, aqui é Nelson, que não chega à bola, Melo na insistência, para Nogueira, a defesa do Sporting parada, e depois Nogueira, a arrematar, e a fazer o 3-1, o gol do Boa Vista, com o Le Maedes mal batido, a defesa do Sporting, algo adormecida, faltavam nesta altura, um minuto, para o final do desafio, o Boa Vista, marcava o seu ponto de honra, contra a justiça, merecia este golo, a equipe do Bessa. pouco depois, era o final do desafio, o Sporting ainda, com uma última oportunidade, atacar, centro para Juscoviac, e Donato Ramos, a dar a partida por terminada, final do jogo, em Avalade, vitória do Sporting, por 3-1, Sporting que alcança, o Benfica, da frente.